Queridos, estamos agora entrando no capítulo 3 de Colossenses, uma carta muito rica, o que tange a dois fundamentos da fé. Primeiro, a revelação acerca da plenitude do Filho de Deus. Nós vimos muitas mensagens no início desse estudo acerca de Cristo. O apóstolo Paulo abre essa carta, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, para trazer as revelações das grandezas de Cristo. Como ele diz em Efésios, no capítulo 3, falar acerca das riquezas do Evangelho, mostrando que o Evangelho não é uma mera boa notícia. Eu sei, nós sabemos que no grego a palavra Evangelho se lê literalmente boa notícia. Mas não é somente uma boa notícia, como entendiam os gregos, acerca da palavra Evangelho. Para os gregos, a palavra Evangelho, uma palavra comum, no dicionário, significa boa notícia. Ocorre que quando a Escritura, ou quando Deus coloca uma palavra, uma expressão na Escritura, essa palavra ganha um sentido mais amplo, porque agora ela vai ser lida e entendida a partir do propósito eterno de Deus, a partir da revelação de Deus. Então, em termos bíblicos, a palavra Evangelho, ela é muito mais do que uma boa notícia. Lógico que não deixa de ser uma boa notícia. A boa notícia é de que Deus enviou a salvação ao mundo, enviou o seu Filho para salvar o homem. Entretanto, é muito mais do que isso. O Evangelho é a própria pessoa do Filho de Deus. É o que diz respeito à sua natureza, à sua obra e ao seu propósito. Por isso, Paulo, no capítulo 1º, 2 e 3 de Colossenses, ou pelo menos no capítulo 1º e no capítulo 2, até a metade do capítulo 2, o apóstolo, ele apresenta Cristo como sendo a plenitude de Deus e Cristo enquanto a plenitude de todas as coisas. No sentido de que o Cristo de Deus, o Logos, ele é muito maior nesse sentido do que o Logos encarnado. Enquanto o Logos encarnado, Jesus Cristo, ele cumpre a obra de redenção. Mas Paulo amplia o conceito, o entendimento, dizendo que todas as coisas existem no Logos. Existem nele. É um conceito de Paulo, em Atos capítulo 17, que ele repete aqui no capítulo 1º, versículos 16 e 17. Ele diz que todas as coisas foram feitas nele, por meio dele e para ele. Esse Cristo, ele é maior do que todas as coisas. Ele é a plenitude de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a razão por que Paulo fala acerca da plenitude do Filho, dessa grandeza, dessa riqueza do Filho de Deus, exatamente para combater qualquer forma de engano, de sedução, que naquele tempo já procurava entrar na igreja de Colossos, que entrou em muitas igrejas daquela época e que ao longo do tempo nós vimos esse engano, no sentido de corromper o Evangelho, para que Cristo não seja a plenitude de todas as coisas, no entendimento dos cristãos, mas para que Cristo pudesse ocupar apenas uma parte da fé cristã, para que então o seu coração fosse preenchido com outras coisas. No sentido da epístola, ele vai colocar o entendimento, falso certamente, daqueles que queriam que a vida cristã consistisse, além de Cristo, o crente fazer parte ou tomar como premissa de fé as comidas e bebidas, os dias de festas, as luas novas, os sábados, ou seja, todo o ritual judaico, todo o cerimonialismo judaico, todos os ritos judaicos, no caso, toda a lei cerimonial. E além também desse problema, ele também refuta que eles queriam colocar na igreja um asceticismo rigoroso, como está aqui.